Bom, galera, eu vou aqui continuar com a play O cara passou Se o cara passou, eu passo Beleza, só pedrada, mano Caraca Aí, se essa pedra me pega, mano Era uma vez... Ai, ai, caramba Aí, se essa pedra me pega, me derruba, hein Caraca, os cara Os cara meteram o pé, parceiro Os cara não tem medo, não, né Eu nunca vim aqui, guys Então, eu nem sei como é que funciona Essa treta toda aqui, galera É uma treta Fora do meu alcance Vou aqui já, como? Pegar um foguinho Não sei nem se tem alguma coisa a pegar aqui Não tem ninguém, mano O cara passou aqui varado Vou nem voar Eu vou... Eu vou voar Não, voar não rola, não Tem que pular É, só pulando Voar, olhar pra longe Droga E agora? Pega aqui no cantinho? É, aqui no cantinho Caraca, tá difícil, hein Agora eu tô aqui na beiradinha, velho Você brinca... Olha o cara ali Pegar aqui, mano Olha Consegui pegar, ó Maravilha Próximo nível 55, ó Muito bem Olho do Éden Caraca, maluco Olho do Éden, velho Calma aí, velho Ih, o cara já abriu ali, mano Os caras são o quê? E vamos entrar, mano Caraca, borracha, mano Olha o bichão ali vindo, moleque O bichão vindo doido Caraca, o bichão... Eita, bicho O bagulho tá doido, mano Vamos aqui na beiradinha também Junto com o cara, mano Vou... Vou parar onde parar Caraca, só pedrada marota Olha isso, mano Pula, mano Pula, mano Pula Pula Pulei Cai Só pedrada Ai, caramba Só pedrada, mano Caraca, ele veio uma pedrada sinistra, velho Moleque Não veio nem a cor da pedra Só veio a cor do sangue Fica aqui encostadinho aqui Claro Encostado nela aqui Mas, claro Com respeito Todo respeito Caraca, se eu levar uma pedrada na cabeça agora Não, garota Que isso Bora Caraca, fizendo um bagulho vermelho ali Caraca, a pedra passou por mim aqui Que hard Pegou na beiradinha Caraca As aventuras de... Doidão As aventuras do doidão Bora, bora Moleque O negócio aqui é hardcore, hein O negócio aqui é hardcore, hein Aí, dá não Tem que ser em grupo mesmo Aqui, rapaz Calma, garota Eita Caraca Foi embora Me tomei Tomei não, rapaz Ah, mentira Sai Sai, diabo O que o cara tá fazendo, mano? Ah, que doidão, mano Bora Passou 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 O cara tá onde, mano? Cara, eu tô aqui em cima Não era pra cá Tinha que vir Caraca Caraca Difícil, guys Tá difícil Caraca Caraca Bicho Bicho, não vai sair daqui não, véi Camperou Camperou, mano Camperou E agora, guys? E agora, galera Camperou Camperou aqui em cima Sabe que eu tô aqui Me ferrei Me lasquei, mano Tem pode correr não, mano Camperou